Capitão Carlos, qual é a mensagem do turista que visita o nosso bairro? Eu posso dizer aos turistas que frequentam a área de Dom Lentino, podem vir fazer as suas compras tranquilamente, de forma sossegada, com certeza vocês terão muitos turistas militares na área de atuação. Vocês vão fazer as compras, tomem cuidado com as bolsas, as bolsas sempre carregadas na frente do corpo, tomem cuidado com as cadeiras, tomem cuidado com as compras. Normalmente, às vezes, a pessoa vende do interior, ela carrega as compras daqueles carrinhos que ficam atrás da pessoa, as cortadeiras, os fundistas, se utilizam desse artifício para furtar e até mesmo roubar os compradores. Então, podem vir tranquilamente, a polícia militar está presente, com certeza vocês terão muitos policiais militares quando vocês estiverem fazendo compra, mas também colaborem com a gente. Tomem conta das suas bolsas, tomem conta dos seus objetos pessoais, tomem conta das suas compras, fiquem de olho. Mesmo quando vocês estiverem fazendo compra no balcão, fique de olho sempre nos seus pertences pessoais. Tomem conta das suas bolsas,